Fala pessoal, eu sou o Castro Júlio e hoje estava navegando pelo computador no WhatsApp, conversando em um dos grupos que tenho e de repente um amigo meu do grupo me manda uma mensagem me pedindo uma grana emprestada, ele fala boa tarde, boa tarde, aí ele fala estou precisando de um favor seu, eu diga meu brother, aí ele diz, estou tentando fazer um pagamento, mas não estou conseguindo, eu ia ver se você consegue fazer para mim e amanhã eu te transfiro de volta, o valor é 540 reais, perguntando se eu poderia, e até aí tudo bem, não sabia que se tratava de golpe, eu disse, ah meu amigo, não consigo, só que aí gerou uma desconfiança, porque eu já havia visto uma história dessa de alguém alertando no Facebook, e aí ele insistiu falando, você não conseguiria com algum amigo seu emprestado? Aí pronto, aí eu disse, ah esse cara não é o meu amigo, aí eu já vi que não era, se tratava de um golpe, aí eu falei, ah consigo sim, para você até mil reais, vou te mandar o dinheiro agora mesmo, falei para ele, e aí ele falou, está certo, aí ele me perguntou, qual o seu banco de transferência, Itaú? Acredito que tenha sido uma pergunta isso, aí eu disse, não, qualquer um, ele, está bom, já te mando a conta, aí eu, beleza, já vi que era um golpe, né? Aí eu falei, na verdade eu levo aí para você, eu levo o dinheiro aí para você em mãos, espera aí que eu estou rastreando o seu telefone, eu te encontro, fica aí mesmo, estou chegando, aí ele não respondeu mais nada, depois eu falei, oi? Ele não respondeu, só para ver se ele respondia, eu perguntei, cara, que horas você deposita de volta para mim? E aí ele simplesmente me bloqueou, ele percebeu que eu tinha percebido que era o golpe e me bloqueou, e aí nesse meio tempo eu tinha conseguido falar com o meu amigo de verdade, no Messenger, no Facebook, e ele disse, avisa todos do grupo que meu WhatsApp foi hackeado. Então galera, isso aqui é para ficar um alerta, não caiam nesse golpe, se alguém te mandar aí mensagem pedindo grana emprestada, não sei o que, confirme para ver, investigue para ver se a pessoa é ela mesma. Queria aproveitar e pedir para você se inscrever no canal, para nos dar essa força aí, um grande abraço e até o próximo vídeo.